Salve, salve tropa! Sejam bem-vindos, segundo episódio. Temporada aqui em L.A. Tô indo buscar meus manos, olha esse carro. Devonta pro futuro pesado. Muito nada. Ó, grande, baratinha. Quero ver eu dando eu andar nesse carro. Tá bom! Bora! Os caras tão rindo do meu carro. Para de rir do meu carro, cara. Baratinha, baratinha! 775, pô! O Mr. B! Os hotéis é o rei dos picos. Vai ficar um mês procurando no... Vai ficar um mês procurando no... Ah, salve. Banco de trás da baratinha. Da baratinha, esprimido. Donkey Kong no carro. Obrigado, cara. Uhul! Uhul! Abenço. Ai, do meu. Uhul! a loja com lanches bebidas e mais é bem leve agora né comida barata e não saudável é na baseada guardamos umas para o vídeo da bordinha colamos aí fast for 2 em breve balancei aqui a info já sabe né ficamos no compromisso agora vai ter que vir agora a gente qual é o outro pico pouquinho quebrado da sessão de ontem o votan e sala chegaram e a baratinha o outro pico passar ali no 7 pras 11 sabe na léber não vai comer que eu não caio porra porra Pra galera sobre o skate, dá linha, dá linha. Não vou dar linha, não vou dar linha, pra mim é de back, cara. Só drop então. Pra mim é de back, cara. Só drop. Pra mim é de back. Tá dentro do carro. Se tu me fizer eu filmar isso, eu vou guardar pra minha parte. Não, não vou dar linha, não vou dar linha. Não vai. Pai, nessas horas, eu tô na idade já de seguir os pressentimentos, eu não tive um pressentimento legal com isso aqui. Então foi. Eu já tô na idade de seguir os pressentimentos. Eu fico que eu sou meio louco. Pra quem não sabe, aqui nos Estados Unidos pode abrir e tomar. Logo nem é feito pra devolver. Cara idiota. Uma bala aí, parceiro. Você tá muito americano. Uau! Muito! Porra, demais! Tudo certo? Mais um dia. Vou juntar o episódio de hoje com o episódio de ontem. A gente andou na bordinha, tava meio quebrado já, a gente acabou fazendo só aquela sessão. Isso foi no sábado e no domingo. Olha o que que rolou. Rolou uma tempestade tropical, que era um furacão e um terremoto. Mas eu tô chegando aqui pra buscar o Votan e vocês vão ver como que ele vai contar a história do terremoto. Como que ele vai chegar no Brasil e contar a história do terremoto. Se liga. Bom dia. Mas eu tava falando pra rapaziada que rolou um terremoto ontem. Como é que foi? Nossa, mano. Ah, foi tipo assim. Foi foda, mano. Uma hora nós tava passando assim, a rua meio que dividiu assim, ó. Não muito, sabe? Tipo, um metro mais ou menos. Ah, eu falei, mano. Falei, vou ter contado o melhor jeito como é que foi a história do terremoto. Chegamos aí com a baratinha, né, pai? Chegamos. Ah, o meu a gente já veio nesse pico. Eu não sabia. A gente filmou? Não filmou? Não, a gente só andou de andar. É? Então nós vamos filmar agora. Só andamos de andar. I-Shot State Front, o Miley Silva nos de front. Ah, o meu. E o Naija deu gra... Não. Não, ele deu grade no outro lá. É, deu grade. Que é muito maior. Caralho, esse foi foda. Dá um gradinho de front aí, vai. Pô, na moral. Pulei. Só dessa forma eu vou pular. Simulou, simulou. Sweet mid-back, sweet mid-back. Peer rod. Ah, foi foda. Ah, essa borda aí. Ah, o homem é bravo? Eu não sabia que a gente tava vindo aqui. Mas, ó. Também dei uma aí já, hein. Vocês vão ver daqui a pouco. Em breve, logo menos. Logo mais, logo mais. Logo menos, logo mais. Vou comer uma rosquinha. Pra quem não sabe, as rosquinhas aqui vêm nesses placas. Vamos lá. Caralho. 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 Ui. Ai, seu piso ali tomou um ratão. O que tu quer dar? Vai, tio. O que que tu quer dar? Pegar ele também. Estelinha? Ah. Quer dar de costelado. Deixa eu pegar aqui. Tem o donut aqui. A gente andou aqui da última vez que a gente veio. Só que era inverno, mano. E o sol pega agora, mano. Derrete demais a vela. Só que, tipo, não corre, corre. Às vezes tranca. Tá muito quente. Vou dar o tenham de frock. Mostra aqui como tá a borda. Só com bastidores. Pega a visão. Mano, olha aqui. O bagulho tá derretido aqui, ó. Aqui o bagulho tá derretido. Mas aí, sem frescura. Vou dar. É isso. Só na bala, né? Tá bom, né? Eu acho que tu dá um correndo tudo. Ah, mano. Não me cobre essa entrevista de falar que tá bom. Não. Eu acho que tu dá um correndo tudo. Mano, a moral é só botar o corpo em cima, né? É. Pega a tua rosquinha. Não queria sujar a calça, tu viu? Só botar o corpo em cima. Mano, essa ideia de flash for 2. Quatrocentos a um pra borda hoje. O Volteu foi mais rápido. O Volteu foi cem a um. Mas a minha foi, ó. Um de tarde já. E o Sala, coitado. A roubada que o Sala entrou. Skate trip. Skate é isso aí, né, mano? Às vezes tem dias que a gente acerta rápido os bagulhos. E outra. Às vezes demora, mas vale a pena. Vou falar um bagulho pra vocês e vai parecer caú. Quando tava solzão, a vela tava derretendo e tava tipo grudando. Aí agora que o sol deu uma caída... Meu Deus. Agora que o sol deu uma caída, mano, ficou perfeito. A gente chegou até a limpar assim a borda pra tirar um pouco de vela aí e tava perfeito. Aqui, ó. Desculpa a demora, Madi. Aqui, ó. Vai no Insta daqui a pouquinho. Desculpa a demora. What up? Warm up. Warm up. Não seria. Outro Fast 4 aqui. Será que vem? Vai vir uma também, né? Mano, Seven Eleven, pelo amor de Deus. Vamos, por favor. Preciso tomar um Gatorade Azul. Aqueles que você sabe. Tô desmaiando, juro por Deus. Tô desmaiando. Au, na moral. Mas, mano. Skate é isso, mano. Eu não ia embora assim sem acertar o bagulho. Skate é isso, porra. Cinco dólares. Cinco dólares. Juro pra te dar um kick agora. Com a dureza do pano. Meu Deus, saco. Cheiro de produtos de limpeza, cara. Nananana. Cinco dólares. Nananana. Nossa. E a dureza das pernas. Meu Deus do céu. Mano, na reguinha. Bah, os guris são muito da resenha. E o final do dia aqui. Ei, te liga. Vim comprar minha primeira moto aqui nos Estados Unidos. Porra, só a elétrica. Mas ela é rápida, hein? Olá, meu amigo. Olá, meu amigo. Achei. A gente se conheceu na STU em Brasília. E agora eu tô alugando o apartamento dela. E esse é o cônjuge. O único James. O único James. Ó, tu mesmo. Isso aqui, cara. Isso aqui é grau, pai. É... Ô, pai. Como essa aqui eu chamo até no Babaloo. O freio da frente... No RL. Babaloo, pra lá. Babaloo, RL. Isso mesmo. Como táimando essa? Ah, você precisa saber como táimando. Táimando essa. Como táimando essa gente? Pessoal de uns. Pessoal. Pessoal de uns. Pessoal de fora? Ah, sim. Sim, pessoal. Pegue ao lado. Pegue ao lado, 5, Jahren. Isso aqui é o modo de partos. Ok, é. Faz tempo de partos. Não morrer. Música Você tem uma boa churra Ok E se virar e vira Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não é? Uaaaaaaaaa Uaaaaaaaaa Não, não tem que fazer a água Tu é uma água, tá muito foda Ai, eu vou dar a água porque tu vai aí Se o cara andar uma vez rápido, o cara não quer mais andar devagar. Fala pra ele, fala pra ele. Devagarzinho, bem devagarzinho, bem na manha. Ai, ai, ai. Aí, ó. Vamos, saleco. Ai, ai, ai. Grandpa mode. Isso é o grandpa mode. Vamos levar a bike. Vamos levar a bike. Será que dá pra cruzar pelo México e depois pela América Central e chega no... Enxergar lá no Engaxias, que é o bike. Muito longe. Peraí, eu vou cair de novo. Não, mas... O doce. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Blunt Rock e o... Isso. Blunt 2. Ah, ah, ah. Desastre. Foi. O meu. Eu não queria ter a Andande Skate. Queria estar com as matinhas Queria estar andando de monte Obrigado James, meu amigo Obrigado por nos receber Sem problema, você está voltando Muito obrigado Vem de volta qualquer hora James Vamos, vamos Nós somos bem-vindos a todo lugar Rapaziada, é isso por hoje Juntamos dois vídeos A gente fez uma sessãozinha No sábado E hoje, mais tipo, a gente subiu só as manobras Que a gente estava aqui esse ano Os manobras para o Fast 4 2 Colamos aqui na Onyx das bikes Do James Namorada da Milena, amigona minha lá do Brasil E é isso rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Daqui a pouco estamos de volta Los Angeles Skate Trip Vocês não gostaram, vocês estão loucos Vocês não gostaram, vocês estão loucos Cantaram de pneu e tudo A gente fez tudo, a gente fez tudo nesse vídeo Falou, falou, falou Até a próxima